Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Chegou o grande dia! Hashtag Oculpa General. Mas, ó, antes de começar o vídeo, eu tive uma notícia ontem muito interessante. Perguntei para um conselheiro bastante influente lá dentro e perguntei para ele a possibilidade de não ser aprovada. Ele falou, Anderson, eu tenho por mim que 100% dos votos serão sim. Repito, ele falou, eu tenho por mim que 100% dos votos serão sim. Ele falou que o ambiente ali é totalmente favorável. Até 3, 4, 5 pessoas que estavam ressabiadas de votar sim, hoje já vão votar sim. Lógico, nós só iremos saber isso 10 horas da noite, né? Porque é aquilo. Muitas pessoas podem dizer que vão votar sim e chega na hora votar não. Mas a expectativa é imensa de passar, galera. Mesmo assim, hashtag Oculpa General. Você mora no Rio? Pode ir. Vá, a General Severiano. Mas vamos lá, galera. O botafoguense, ele está mal acostumado. Ele está marrento, né? Tem botafoguense falando, não vem com essa de Luan e Luiz Adriano, não. Rapaz, há 4 meses atrás, se a gente fala de Luan e Luiz Adriano, o nego estava vibrando. Agora o nego já está, ó, marrento, outro nível. Não vem de Luiz Adriano e Luan, não. Isso são fracos. Nós queremos Marcelo, Cavani, ó, Soares está no mercado, hein? Ó, Soares é culpado do Lou Cabreu. Lou Cabreu, faz a ligação. Nós queremos jogadores assim, desse nível. O botafoguense está sonhando, está sonhando alto, mas está sonhando real. Sonho é real. Estamos ali subindo bastante o nosso sarrafo. E quer notícia boa? Luiz Zoyama está voltando para o Botafogo. É, galera, uma boa, uma boa e por empréstimo, hein? Por empréstimo. Outra notícia boa? Justiça libera para pagamento de salário de dezembro. Pô, bacana. Isso, o que isso significa? Lembra daqueles 50 bilhões de aporte? Empréstimo, né? Empréstimo ponte? Era para pagar também isso. Como já vai ser pago agora? Ô, beleza. Sobra mais dinheiro para o Botafogo contratar. É. E Rafael Rezende? Do Sport TV? Ué, mas o cara não é jornalista? Não é comentarista? Virou Red Scout do Botafogo? Virou. E, ó, entende muito de análise de mercado, hein? Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, galera. Sem vinheta, sem corte. Vamos direto. Vamos começar de trás para frente. Rafael Rezende, que ontem nós fizemos uma live lá. Primeiramente, quero agradecer a vocês aí pelas duas lives que eu fiz ontem, bacana. Coloquei membros do canal, fazer uma live, foi bacana. Teve um membro, a galera não está acostumada. Teve um membro que entrou deitado, cara. A gente brincou que ele era Rotenberg. E aí ele mostrou a família. É isso aí, isso é a torcida do Botafogo. Nós estamos vivendo uma nova realidade. E a torcida está empolgada. Olha só. Botafogo anuncia a chegada de Rafael Rezende e novo analista de mercado ex-cruzeiro. Com o intuito de potencializar resultados esportivos e na geração de receitas, o Botafogo avança no planejamento de área de scouting e anuncia a contratação de Rafael Rezende para a função de Red Scouts. Bruno Noce é um novo analista de mercado. Os profissionais se apresentaram no Newton Santos nesta quarta-feira e já iniciaram as atividades no setor. É mais um movimento importante na modernização do clube e na estratégia de Valaichon. Dois ativos, nem sei se eu falei certo, galera. O meu inglês é horrível. O meu espanhol é bacana, mas o meu inglês. De tanto futebol para a área de negócios. Conseguimos avançar internamente para aumentar investimentos no setor. Consciência, gestão e métricas. É possível otimizar o trabalho e impactar os resultados. Destacou o Jorge Braga. A chegada desses profissionais é um passo importante no planejamento do departamento de futebol. Investir na ciência de scouting nos traz melhores referências, reduz riscos e permite tomadas de decisão mais assertivas. Rafael e Bruno, sejam bem-vindos. Avaliou o diretor de futebol Eduardo Frila, que vai tirar um peso das costas. Rafael Rezende é um estudioso do futebol e possui licença AB de treinador da CBF. Fez curso de gestão de futebol e curso de aprofundamento em scout. O profissional, inclusive, realizou um período de estágio de três meses nas categorias de base do Botafogo durante sua formação em 2018. O jornalista Rezende foi o produtor, coordenador e comentarista do Grupo Globo nos últimos 16 anos. Formado em desenvolvimento e análise de jogos na área desde 1999, Bruno Noce, de 38 anos, ex-cruzeiro, chegou ao Clube Mineiro para desenvolvimento da análise e desempenho das categorias de base de 2015. Promovido a futebol profissional na função de analista de mercado, atuou de 2018 a 2021. Beleza? Seguinte, galera, o Botafogo, trazendo esses dois profissionais, ele diminui o risco de erro de contratação. Foi o que eu falei na live ontem. O Botafogo, muito provavelmente, não vai contratar jogador que vem de duas, três temporadas ruins. O Botafogo vai contratar jogador que vem de temporadas boas ou de temporadas excelentes. O Rafael Rezende, me disseram que ele já, como ele é um grande Botafogo, ele indicou o Yama, Daniel Borges e também o Diego Gonçalves para o Botafogo esse ano. E teve um amigo ontem na live que disse que ele indicou o Roger Guedes do Criciúma para o Botafogo na época. Então ele é um cara que ele é de mercado. Beleza? O Botafogo deve aumentar a sua gama de headscouts, não deve ser só os dois e outra. Teve uma pesquisa de mercado, o Botafogo abriu concorrência e o Botafogo acha que escolheu o melhor. Não teve só o Rafael Rezende na lista, teve vários outros. O Botafogo escolheu o Rafael Rezende, como foi o Jorge Braga. Não foi só o Jorge Braga de Cicu. Nós tínhamos com cinco nomes. Escolhemos o Jorge Braga e eu acho que o Botafogo mandou muito bem. Então, Rafael Rezende e Bruno Nossos, sejam bem-vindos ao mais tradicional e o novo o Botafogo que vai brilhar. Galera, seguinte. Justiça paga, libera pagamento de salários de Botafogo reverente ao mês de dezembro. O Botafogo conseguiu na Justiça a liberação para efetuar o pagamento dos salários dos jogadores e funcionários dos clubes referentes ao mês de dezembro, informa o jornalista Matheus Mandi. Ainda estão pendentes o pagamento de décimo terceiro e férias, além dos complementos do salário do CLT, para aqueles que recebem acima dos 60 salários mínimos. Aí seria Canu, Gatito, Anderson Moreira e o Rafael Foster, se eu não me engano. Serão esses quatro. Beleza? Anderson Foster? É, porque o Botafogo tinha contrato com ele até dezembro. Agora acabou. Fica tranquilo, Foster. Fica tranquilo, Canu. Fica tranquilo que daqui a três, quatro dias vocês vão receber tudinho. E Foster, um abraço, você não faz mais parte de nada do Botafogo. Esse trâmite, junto, peraí só um minutinho, ó, calma aí, que deu um bug aqui. Esse trâmite, junto à Justiça do Trabalho, faz parte de um acolho com o Ministério Público e o Sindiclubes, para que um dinheiro seja bloqueado das contas do clube para garantir o pagamento dos funcionários. Com a aprovação da venda da SAF, do Botafogo e do John Textor, ocorrendo no Conselho deliberativo entre os sócios, já na próxima semana, deve haver um empréstimo ponte de 50 milhões, que resolveria algumas eventuais pendências salariais com os funcionários. Foi o que eu falei, galera. Botafogo conseguindo, na Justiça, pagar esse mês de dezembro, esses 50 milhões já fica menos para quitar essas dívidas. É menos uma dívida para esse empréstimo ponte. Então, sobraria mais dinheiro para o Botafogo poder contratar ou até aumentar a sua furia salarial. Notícia excelente. Excelente notícia, galera. Vamos que vamos, Botafogo está voando, hein? Ó, tem youtuber do Flamengo nervoso, preocupado com o Botafogo, desdenhando do Botafogo. Está com medo. Está com medo, meu camarada? Sabe a quem eu estou falando? É o homem que falou do espeto, que quer dar uma lição de moral no youtuber, mas é um cara de pau, é um mau caráter. É você mesmo que falou do espeto de churrasco lá, você, o boboca, seu palhaço. Se preocupa com o seu time. Seu time está lá, ó, contratou o plano C, porque o plano A, Jorge Jesus não quis vir, o plano B, Carvalhal não quis vir, foi pegar o plano C, técnico de Polônia. Você viu a Eurocopa que a Polônia fez? Fez um gol. Só porque tem Lewandowski, time fraco, time ruim. Quem é esse cara, meu irmão? Se preocupa com o seu time, que você vai passar perrengue, 200 milhões e não ganharam nada. E, ó, Botafogo está chegando, hein? Se o Botafogo com o time fraco, limitado, já atrapalhava vocês, imagina o Botafogo grande. E não vem chorar, não, o seu palhaço. Se preocupa com o seu time. Recado dado. Seguinte, galera, vamos que vamos. Ó, Botafogo vive a expectativa de renovar com o Luiz Oiyama e anunciar ainda esta semana. O Japa está voltando, galera. Boa, boa. Ainda em negociações para manter o Luiz Oiyama, o Botafogo está otimista na renovação e vive a expectativa de anunciar entre quinta e sexta-feira. A informação é da repórter Renata Meideiros no podcast do GE Globo. A negociação é para a renovação de empréstimo junto ao Mirassol por mais uma temporada. O clube paulista dificultou o negócio e recusou a primeira proposta, mas a vontade do jogador pode pesar. Luiz Oiyama foi um dos destaques do Botafogo na Série B e é um jogador com boa identificação com a torcida. Seguinte, galera. Pega por empréstimo mais um ano. Final do ano, papai John compra. Claro, se o Oiyama fizer uma boa temporada. Excelente notícia. Excelente notícia. O Mirassol é malandro. Viu que o Botafogo agora está com dinheiro. Empresta mais um ano. Final do ano, a gente ganha um dinheiro bom aí. Galera, o Oiyama voltando. Breno, Oiyama, Barreto, Fabinho, a molecada da base, Kaique e Romildo. E quem sabe Rafael Carioca. Seis volantes. Bastante volante, né? Só podem jogar dois, se Deus quiser. Porque o nosso Whindersson não vai colocar três volantes. Eu emprestaria o Romildo. O Kaique não dá pra emprestar porque ele já é. Ele é empréstimo. Só se o Botafogo comprá-lo e emprestar. Tá? E Fabinho, Campeonato Carioca é prova pra você. Se você não for bem, você não fica. Breno, os bons garotos, jovem, também se dedica. Barreto, se dedica. Oiyama, se dedica. Rafael Carioca, que se Deus quiser vai chegar. Chega com status, mas se dedica. Tá começando a ter uma competição interna, hein? Isso é bom, cara. Quem vocês escolheriam pra ser a dupla de volantes do Botafogo? Meus amigos, só notícia boa. Justiça libera verba pra pagar dinheiro. Pra pagar dinheiro. Ó, tô ficando doido. Tô ficando doido, galera. Justiça libera verba pra pagar salário de dezembro. Oiyama pode estar voltando. Pode não. Está voltando. Rafael Rezende chegando pra dar uma qualidade nas contratações do Botafogo. Ele e o Bruno Noce. E hashtag ocupa general. Hoje, geral, a partir das 17h30, é em general severiano, por um marco histórico pra nossa história, galera. É, é. Um marco histórico pra nossa história. Pessoal, tá acontecendo. O Botafogo tá se agigantando novamente. A torcida tá começando a inflamar de novo. Hashtag ninguém cala esse nosso amor, galera. Comenta aí. Beleza? Estamos animados. Estamos embalados. Meus amigos, grande abraço. Saudações, Avenegas. E ó, fui. Valeu, galera. Tchau, tchau.